Fala aí, galerinha do YouTube! Aqui quem vai é o RoboPlayer e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo! E oi, meu gente bonita! Tamo aqui de volta em a nossa série de Minecraft Stonks! Minecraft Stonks agora com lojinha nova, mano! Dá uma ligada na caveira, dá uma ligada nos matinhos, dá uma ligada no bandeirão, tá como? Tá tranquilo, meu parceiro! Gente, pra quem perdeu o episódio passado, não viu, mas a gente finalmente inaugurou a nossa loja no servidor! E eu sei, eu sei! Eu tenho que pagar, eu não paguei ela ainda, então é... Vamos fazer isso já antes de mais nada, né? Pra não ser julgado, antes que me julguem! Ó, a gente comprou um terreno, então é senzão, mano! É senzão, né? Quanto que é pra comprar o terreno? Aqui, ó! Compraram uma chunk de terreno senzão! Bota seu dinheiro aqui, aluguel para ter a loja 50! Tá ok, mas o aluguel é só pago na sexta-feira, né? Então, beleza! Pronto, nice! Esse vídeo tá saindo quando? Amanhã é o do delete? Amanhã é quarta, sai do delete, não é quinta? Ah, pega, eu construí na sexta! Não, pera aí, eu tenho que pagar já, velho! Eu construí o bagulho na sexta, vai sair na sexta! Aí, ó, tá pago o aluguel também! Não! É, eu tô ficando miserável de novo! 180 din-din! E é por isso que hoje a gente vai atrás dos nossos itens pra comercializar na nossa lojinha! Na realidade, eu quero dar uma analisada antes no meu sistema de armazenamento de itens pra ver quais itens a gente pode revender na lojinha, velho! Vai que eu tenho alguma coisa aqui que a gente já pode comercializar! Hum... Hum... Capacete de osmium? Será que alguém quer comprar? Pô, eu tenho 28! Opa, esse item aqui é da hora, velho! Ele é um do mod da Twilight! Pera aí, que esse aqui a gente vai botar na lojinha pra vender, mano! Esse aqui é da hora, ó, velho! Esse item aqui a gente pode botar pra vender! Mob spawners quebrado, talvez? É, esse aqui a gente pode vender também, velho! Mob spawner quebrado? Vai, vai! Carinha, eu quero! Esse cara aqui vai me dar dinheiro, certeza! Essas The Enders eu posso vender! Mochilinha de Iron Golem, que eu tenho sobrando! Magnetic Ore! Essa Raven Feather é da hora de vender! Aqui, ó, esse cara aqui também é bom! Aqui, ó, Spider Egg é bom! Mais uma The Ender! Mais um desses Charms! Ok, pelo que eu analisei aqui por cima, os itens que eu tenho que são interessantes de serem vendidos são esses! Na real é que a minha Mob Trap tá me rendendo vários itens, dentre eles os totens repetidos que eu tenho! Um de Aranha e um de Creeper, que eu posso botar pra vender! Afinal de contas, esses totens são repetidos! Vai que mais alguém quer, né? Ou, inclusive... Oh, meu garoto! Gerou mais um! Totem de Esqueleto, velho! Calma aí que gerou um pedaço mecânico! Chapeuzinho de Bruxa! E o novo Totem da minha coleção de Esqueleto! É, da hora, velho! E joga flecha, mano! Pera aí, esse aqui eu vou colocar aqui bonito! Ih, vou tirar ele! Tira! Ah, meu garoto! Pera aí, vou botar esse aqui na minha coleção particular de totens! Quatro, moleque! Nossa, muito da hora, velho! Ok, aqui dentro das minhas mochilinhas eu acho que eu não tenho mais nada que eu queira estar vendendo! Eu tenho alguns itens aqui, mas esses itens são de coleção própria, então eles não estão à venda! Bom, acabei de organizar aqui boa parte dos meus itens que já estão à venda! No segundo andar nós temos os nossos cacos de spawner, cada quatro por 10 din-dins! Nós temos as mesas de um Craft Man Table por 20 din-dins! Nós temos Transmutation Powder, cada um por 10 din-dins! Afinal de contas é um item que não tem craft, então é bom a gente calar um pouquinho a faca na galera! Aqui a gente tem alguns troféus, no caso de Creeper de Aranha, cada um por 20 din-dins! É barato, mas ao mesmo tempo eu não sei se alguém vai querer comprar! E aqui dentro a gente tem um baú de itens aleatórios, cada um por 5 din-dins! Tem que contar que no terceiro andar a gente tem os mob spawners, cada mob spawner por 5 din-dins! Cada espada do The Ender por 5 din-dins também! Além do que nós temos algumas promoções, que são esses itens que estão nesses pedestais! Aqui nós temos um item que ignora a Poison por 5 din-dins! Uma mochilinha de Golem por 10 din-dins! E aqui nós temos um ovo de filhote de aranha por 10 din-dins! Eu sei que algumas pessoas vão pensar que está barato! Ai, a cozinha está muito barato, mano! Mas a realidade é que esses são itens bem específicos, que eu não sei se todo mundo vai querer comprar! Então ela tem que vir aqui e valer o dinheiro dela, entendeu, meus amigos? Como eu sei que tem itens que a galera vai querer comprar, como é o caso da Uncrashman Table, nesses itens especificamente eu vou tentar calar um pouquinho mais a faca, mano! Pra quem não tá ligado, a Uncrashman Table é feita com esse Maze Map Focus, que não tem craft, a gente só consegue encontrar ele na Twilight, e a gente usa pra poder fazer ou a Uncrashman Table ou o Blank Maze Map, que se eu não me engano é o mapa do Minotauro, velho! No meu caso aqui, eu vou usar pra fazer um Crashman Table, velho! Tô nem aí pra mapa do Minotauro, não, velho! Aí, ó, 3-1 Crashman Table! Bota aqui! Ah, bonito! E, mano, esse outro item aqui, esse Charm of Keeping, ele basicamente é um charme que me dá o efeito de Keep Inventory, se ele estiver colocado no meu Bombless! Cara, esse é um item bem chatinho de conseguir, porque ele não tem craft, né? O Tier 1 não tem craft, e pra poder fazer o Tier 2 você precisa de 4 do Tier 1, e pra fazer o Tier Máximo, que é o Tier 4, você precisa de 4 do Tier 2, ou melhor, é o Tier 3 o Máximo. E só de você ter esse cara aqui no seu Bombless, você tem Keep Inventory, mano! Keep Inventory, mano! Mano, Keep Inventory! Criativo? Keep Inventory, mano! E, bom, eu vou vender esse aqui, que é o Tier 3, meu parceiro, cinquentinha! Se alguém quiser ter Keep Inventory no servidor, mano, cinquentinha! Aí, ó, meu garoto! Tá lá, velho! Keep Inventory, cinquentinha! Tem que contar que me sobrou ainda 11 desse cara, não dá pra fazer mais um, né? É, ó, não consigo fazer mais um do Tier Máximo, então eu vou colocar ele aqui pra vender nessa aba de itens normais, velho. A diferença de níveis desse Charme se refere ao fato de quantos itens por vez ele te salva. O Tier 1, ele vai salvar só o item que você tiver na sua mão, no caso, sei lá, a minha espada, eu morri segurando a espada, eu volto com a minha espada. Se eu tiver com o Tier 2 equipado, ele vai salvar a minha Hot Bar, e se eu tiver com o Tier Máximo, ele salva o meu inventário inteiro. Ou seja, é um item bem roubadinho e que vale o preço, vai! Mas, bom, apesar de eu ter vários itens à venda, não é a quantidade que eu gostaria. Eu quero mais, eu quero mais e mais possibilidades de serem vendidas na minha loja. Mais e mais formas de conseguir dinheiro. No final de contas, meus amigos, vamos combinar aqui que eu tô precisando, vai! Aí, ó, vamos fazer o meu último investimento pra que minha loja seja um sucesso. Até 5h, pra usar o portal do Bruninho. E deixar um aviso, hashtag chega de pedágio. 5h, bora pro Aroma. Bom, eu vim aqui no Aroma porque esse é um dos melhores lugares pra gente fazer a nossa exploração inicial, pra conseguir vários itens de dungeon, itens que não tem craft, geralmente, pra gente colocar na nossa lojinha Topster, mano. Olha lá, aqui já tem um, ó, Drill Core. Não sei pra que serve, tem aqui outro. Eu vou pegar tudo, véi, eu vou botar tudo pra vender na minha loja. Tá no baú, tá vendendo na loja, véi. Essa é a minha filosofia, meu novo jeito ninja. Tá no baú, tá pra vender na minha loja. Opa, olha só, acabou de encontrar a nossa primeira dungeon, vejamos. Será que alguém já explorou? Opa, acho que alguém já explorou aqui, né? Não sei não, hein, véi. O capacete não tá com Night Vision, não? Ó, o bom é que aqui eu vou conseguir alguns mob spawners novos pra minha loja e se brincar, alguns itenzinhos, né? Mas eu acho que já passaram aqui, na real. Eu tenho quase certeza que quebraram já essa dungeon, ela não era assim inicialmente. Mas o bom é que aqui na frente já tem outra estrutura. Eu acho que aqui por perto do portal, dificilmente eu vou achar alguma dungeon que já não tenham passado a mão, velho. Opa, aqui tem um pouquinho de maçã dourada e nem me tag, velho. Não que seja muito bom, mas já é alguma coisa. Aqui, ó, opa, mais. Opa, dungeon nova. Talvez aqui tenha algum itenzinho bom, hein? Bom, é... Mas ali já tem uma vila. E vila, sabe como é, né? Pelo menos uma mochilinha de Iron Golem que se pá tem. Ai, sim. Tem ferreiro, mano. E ferreiro tem... É, né? É, né, né, né. Vai, vai, vai. Aqui o que a gente quer é esse cara. Putz, velho, será que já passaram aqui? Esse pá já passaram aqui, mano. Opa, mochilinha de Iron Golem, velho. Sem contar que tem uns itens aqui que eu quero pra mim. Essas inguinas aqui é mó difícil de fazer, velho. Quer dizer, é difícil não, né? Mais chatinho. Tá bom, ok. Mais uma mina abandonada. E Neuro... Opa, essas aqui são da horas. E... Headstone Crystal. Constellation Paper. Neuro Blasers. Decai. Opa, os encantamentos, mano. Cara, essas dungeons aqui, elas não têm um potencial tão bom. Mas tem algumas outras que podem me dar itens melhores, velho. É só a gente dar sorte de encontrá-las. Oh, é disso que eu tô falando, mano. Olha de item. Aí tudo aqui padrento, parceiro. Eu posso botar uma mochila de Iron Golem dentro da mochila de Iron Golem? Aí, ó. Nice. Esse aqui é um templo bom que tem uns itens interessantes. Olha o bãozinho de loot, moleque. Nossa, que bosta. Eu vou meter a picareta nesse templo. Você tá doido? Ok. Sem muitos loots bons nessa dungeon, velho. Consegui aqui três spawner. E me tag ouro. Opa. Mais um ferreiro. Sela. Dark Steel. É muito nada, na real. Bom, eu tô dando uma bela explorada aqui no mod do Aroma, que é essa dimensão super plana. E não tem muitos potenciais itens bons aqui, pelo que eu tô vendo, velho. Na real, onde eu tô conseguindo mais itens é no ferreiro das vilas, cara. E, sinceramente, eu pensei que seria melhor os itens das dungeons. Bom, galera. Seguinte, mano. Tô há muito tempo explorando essa dimensão super plana. E eu achei vários itens. Na realidade, eu achei muita mochila de Iron Golem. Eu vou fazer um pack, velho. Pack da mochila do Iron Golem. Pague uma, leve 30. E, detalhe. Dentro dessa mochilinha aqui, eu coloquei vários itens que eu catei explorando dungeons. Não foi grande coisa, na realidade. Foi itens bem... Mais ou menos. Eu acho que desses itens que eu catei aqui, os que são mais vendíveis são as Waystone, velho. Waystone é um item mó bom, que eu tenho certeza que a galera pode comprar. Até porque, pra fazer ela, é um craftzinho meio chato. Vai corante. Tipo, só de corante eu já prefiro pagar pra vender, velho. Pra comprar. Consegui esses Biome Crystal, que eu não faço ideia do pra que serve. Eu não faço ideia mesmo. E consegui alguns spawner, né? Aranha de caverna, zumbi, skeleton... Eu quero até testar uma parada. Isso aqui repara o spawner? Não, não repara, né? Ou será que é assim? Eu não sei, velho. A realidade é que eu não sei. O que eu sei é que eu tenho novas aquisições pra colocar na minha lojinha. Inclusive, partiu casa. Aí, ó. Agora eu posso colocar pra vender as minhas novas aquisições na minha lojinha. Velho, é muito legal, tipo, sair pra explorar. Voltar cheião dos itens e poder botar eles pra vender, cara. Vou botar essas mochilinhas tudo aqui. Bonitinha, bonitinha, bonitinha e bonitinha. Eu só tenho que pegar a que tá com os itens dentro aqui, ó. O pior de tudo é que esses itens, nem todos eles são vendíveis, cara. Alguns vão tudo pra dentro do meu sistema. Isso aqui, ó. Eu quero tudo. Esses ingotes, esses negócios aqui. Essas engrenagens, mano. Isso aqui não é venda não, parceiro. Aí, ó, galera. Acabei de arrumar os últimos itens da minha lojinha. E tá aqui, ó, velho. Upgrades do vender IO. Coloquei pra vender cada um por cinco din-din. Coloquei as mesmas mochilinhas da Iron Wallen que tão sobrando aqui desse lado. Aqui no andar de cima, eu coloquei as novas waystones. Cinco din-din. Cada uma delas, baratinho, pro pessoal vir comprar. Vale a pena o investimento. E, cara, sinceramente, na dimensão do aroma não tinha muitas opções de looting. Mas eu sei exatamente... Mas eu sei exatamente onde tem. Na Twilight, eu tenho certeza que a gente vai conseguir muitos e muitos itens pra botar na nossa lojinha. Porém, eu não sei se vocês querem um vídeo explorando essa dimensão. Então deixa muito like aí embaixo se você quer ver eu explorando só a Twilight pra pegar vários itens. Mas, bom, tem uma última coisinha que eu ainda preciso fazer que é referente à minha sala de baús. Ou melhor, ao meu sistema de baús. Nesse exato momento, ele está, como eu posso dizer, ele está sobrecarregado, meus amigos. Tanto é que se eu tentar jogar mais itens ali dentro, talvez ele entupa de vez e... E aí, meu parceiro, já era. Eu vou ter que colocar mais baús ou tenta... Entupiu, velho. Já era. Entupiu. Não entra mais nada, tá vendo? Eu clico aqui e não vai, velho. Não entra, não entra. Não tem espaço, velho. Só que eu estava dando uma olhada e existe um upgrade que a gente pode fazer na nossa crate, velho. A gente pode colocar esses Void Crystal Block ao redorzinho dela, um pouquinhozinho de madeira e tá lá, velho. A gente faz uma crate tier 2, a Medium Storage Crate. Que basicamente é uma crate com uma aba a mais de item, digamos assim. E, se eu não me engano, eu posso criar o próprio upgrade só pra me clicar em cima do balzinho, velho. Pra isso, a gente vai precisar fazer várias crates. Na real, eu tenho que ver quantas crates eu tenho aqui no meu sistema, velho. Vou dar uma abridinha aqui só pra gente dar uma zoiada de leve. Tá, vejam só. Eu tenho 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 crates ao total. Então, eu tenho que fazer 12 crates upgrade, velho. Talvez não seja esse o nome, mas é isso que a gente vai fazer. Aí, ó, garoto. Boa. 12 Small Storage. Agora é só a gente dar upgrade com madeira e esse Void Crystal. Esse Void Crystal é só a gente jogar carvão na frente do Atomic Disassembler. A gente vai precisar de 4x12, 48 blocos de carvão, mano. Então, vejamos. Eu tenho carvão pra tudo isso? Tenho, é óbvio que eu tenho. Eu sou rica. Coloca CK. Joga você aqui e... Ó, nice. Agora é só eu clicar aqui e tá lá, velho. Medium Storage Crate, mano. Perfeito, ó. Vou jogar vocês pra lá e pimba, velho. 12. Cara, esse item aqui, ele é muito bom porque a crate normal já é roubada. Esse aqui é hiper roubado, porque ele tem dois slots, velho. É ridiculíssimo. Ok, agora é só eu botar isso aqui e madeira em volta que a gente faz o upgradezão, mano. Nice. E, cara, em teoria, é só eu clicar com eles aqui. Ah lá, se transformou, moleque. Nice. Eu tô basicamente dobrando o meu espaço de itens do meu armazenamento, velho. Dupliquei. Sem aumentar o tamanho dele, necessariamente. Sem contar que tem uma última coisa que eu quero fazer, que é pegar esse Storage Cable. Deixa eu ver até aqui, ó. Tenho mais, mano. 43. Porque eu quero fazer um teste de tentar linkar a minha Mob Trap ao meu sistema de armazenamento de itens, velho. O que eu preciso fazer é trazer um cabo lá de cima até a minha Monster Trap. E como é que eu vou fazer isso? Vocês devem estar pensando. Eu vos respondo, meus amigos. Eu também não faço a menor ideia. Aí, ó, galera. Acabei de fazer aqui um ninho de rato mega hiper improvisado. Mas eu acho que assim eu vou poder fazer o meu teste de se eu consigo linkar a minha Monster Trap, ou o sistema de armazenamento da minha Monster Trap, na minha sala de baús, velho. No meu sistema de baús. Ó, é só eu colocar você aqui. Não! Faltou um cabo! E, cara, em teoria, a partir de agora, eu vou ter acesso a todos os itens da Mob Trap. 3, 2, 1. Linkou! Ok! Será que funcionou? Mano, funcionou! Olha o tanto de flash e osso que eu tenho! Cara, que tegrou tudo junto e misturado, velho. Isso aqui é muito bom, velho. A melhor parte é que eu não vou precisar agora me preocupar em toda hora vir aqui separar os itens. Velho, é só clicar com o controlzinho e tá tudo aqui, velho. Tudo, tudo bonitinho. Velho, muito top, mano. Eu acho que se eu pegar algum osso e jogar no meu sistema, ele vai vir automaticamente já pra cá. O que é perfeito, porque agora estamos totalmente organizável. DG, mano. E, manos, agora que eu tô com a minha sala de baú reorganizada, tem uma coisa que eu quero muito fazer, que é a nossa casa pro Mini-Me, que ainda não está construída. Porém, infelizmente, eu vou deixar pra fazer isso só num próximo episódio. Mas se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam, desce aí embaixo, deixe o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E mais importante que tudo isso, pega esse vídeo, manda pra algum amigo seu pra me ajudar na divulgação e ajudar todo mundo da série StonksCraft mostrando que essa série tá rolando pra mais e mais pessoas. Mas aí, gente, de resto, isso, eu vou indo nessa. Valeu, falôs! E eu fui!